Olá, hoje eu vou mostrar para você como eu processei o açafrão da terra, o cúrcuma, que eu colhi aqui no meu quintal. Foram um quilo de açafrão, ele foi descascado, foi desidratado no forno elétrico e depois triturado no liquidificador. O açafrão, ele tem não só a propriedade culinária, como as propriedades medicinais. E aqui, então, eu tenho um produto que foi, que ele é 100% orgânico e também 100% de pureza. O que vai fazer ele render muito mais e tem um excelente sabor. Eu tenho aqui duas opções, né? Como você vê, dois tipos. Esse aqui, mais dourado, que foi feito com açafrão descascado. E aqui do lado, mais acastanhado, que são as cascas, também desidratadas e trituradas, que são usadas do mesmo modo. Então, você tem 100% de aproveitamento. O processo é muito simples. Então, você me acompanha agora e se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá! Eu vou pegar o açafrão e vou transformar ele em pó. Então, eu descasco. Vou picar fininho, colocar numa bandeja de alumínio e colocar no forno com a porta entreaberta. O forno fica entre 60 e 80 graus e, de vez em quando, eu vou mexendo para desidratar por igual. Quando estiver todo desidratado, bater no liquidificador até ficar um pó bem fininho. Quando você for trabalhar, coloca uma luva, tá? Porque mancha bastante a pele e dizem que fica por dias e dias. Então, usa aqui uma luvinha. Aqui, esse restinho dessas cascas, eu não vou desprezar, não. Eu também vou desidratar e bater separado dessa aqui. Porque eu fui pesquisar e disseram que também é usado. E tem gente que faz assim direto, só pica e desidrata com a casca mesmo. Só que, em vez de ficar aquele pozinho bem dourado, vai ficar um pó mais marrom. Então, vai da pessoa. Eu prefiro, então, desidratar separado. Para ver também se tem alguma alteração no sabor, que eu não sei. Eu acho que não, porque muitas pessoas usam ele sem desidratar nem nada. E, simplesmente, ralam e usam, tá? Então, fica a seu critério. O forno tem que estar pré-aquecido. De 60 a uns 80 graus. A porta entra e aberta. Não pode estar fechada. Porque você não vai cozinhar nem assado. Você vai desidratar. Então, aqui em uma bandeja. O açafrão. Vem com uma espátula. E, de vez em quando, mexe de um lado para o outro, para desidratar por igual. Quando tiver, assim, bem sequinho, mas não assado. Tira. Deixa esfriar. E bate no liquidificador. Porta entra e aberta, viu? Aqui é o primeiro lote do açafrão que eu desidratei no forno elétrico. Eu coloquei aqui nessa bandeja de inox. E, como hoje está sol, eu vou aproveitar e deixar ele no sol até o final da tarde. Enquanto isso, eu vou picar esse tantinho, colocar na bandeja de alumínio e começar a desidratar. E vou fazendo essa produção. De um quilo e sem de rizomas de açafrão, eu descasquei e desidratei no forno elétrico. Deixei também um pouco no sol, porque estava um dia que favorecia. Então, está aqui desidratado e descascado. E aqui também as cascas desidratadas. Eu vou bater no liquidificador comum, no copo comum, separadamente. E daqui a pouco eu volto mostrando o resultado. Aqui o açafrão já batido, triturado no liquidificador. Deu um pozinho bem fino. Muito bom. Eu vou bater agora as cascas. E você vê que rendeu bastante. Aqui eu já tenho todo aquele quilo de açafrão processado. A direita, ele foi descascado e produziu aqui um pozinho bem alaranjado. A esquerda, são as cascas. Rendeu bastante até. E produziu aqui um açafrão mais amarronzado. O que é interessante até porque quando a gente vai no supermercado, você tem essas duas variedades. E você não sabe por que que um é bem alaranjado, bem douradinho, por assim dizer, e o outro mais escuro. Na verdade, é aproveitamento das cascas, eu suponho. De qualquer forma, é completamente usado, tanto para a culinária, como para receitas medicinais. Aqui, meu liquidificador, eu vou puxar um copo de água filtrada e vou aproveitar essa sobrinha para fazer um preparado culinário. E aí Aqui, meu liquidificador, eu vou aproveitar essa sobrinha. E aí